E aí que vocês recalcularam a rota que viram que ia ser difícil fazer toda essa quilometragem. Pode, acho, conta aquela nossa conversa na frente do seminário lá de o que nós vamos fazer para resolver esse desafio. Porque assim, a gente fez 45 quilômetros pelo menos naquele dia, então realmente é bem puxado. Então, continuar naquele ritmo mais quatro dias, que era o cronograma que ainda a gente tinha, ia ser bem pesado, ia ser bem puxado. E todo aquele negócio da Nádia é muito mais prática, então a gente ia se ajustando. Razão e emoção. Isso, a gente ia se ajustando porque se a gente fosse cumprir aquele cronograma, a gente ia olhar muito pouco para o lado, a gente ia parar muito pouco, a gente ia aproveitar tudo que o caminho nos proporciona, muito pouco, né? A gente só ia cumprir uma meta. Daí ela ajustou um pouco o cronograma, porque tudo quem fez foi ela, o cronograma. As reservas. As reservas. Eu só fui. E daí ela ajustou um pouco mais, porque realmente foi o que a gente acabou fazendo, aproveitando o caminho e fazendo várias fotos, várias imagens. No Rio a gente... Então vocês incluíram mais um dia no tempo total. Mais um dia, porque daí a gente... E foi a melhor decisão. Em um dos lugares que a gente ficou, a gente descobriu que tinha uma trilha para uma cachoeira, a gente fez a trilha, foi até a cachoeira, coisas que não estavam no cronograma. Que deu para aproveitar devido a essa flexibilidade, né? E um fator importante também foi porque a gente sentiu muito peso da mochila naquele dia. Pois é, então, me conte da mochila. É, estava muito pesada realmente. E a gente chegando lá no seminário, vendo o quanto a gente sofreu naquele dia para fazer aquela quilometragem, com todos aqueles morros, a gente chegou a um acordo de que a gente ia... Eu brinquei com o Felipe, a gente vai casar, né? A gente vai fazer um casamento. A gente vai juntar os trapos em uma mochila só e dividir os pesos e as dores, né? Da vida nesses próximos dias. Então, a gente abandonou uma mochila no seminário. Abandonou. E hoje, se eu puder falar para alguém, faça uma mochila, sabe o minimalista? Menos. Menos do que isso. Eu tinha colocado um canivete, lanterna, nada, deixei tudo. Uma GoPro para fazer algumas imagens. Não quero, porque eu não quero o peso de ter que carregar tudo isso. Porque eu sei o quanto pesado é cada grama. Chega um momento que você está tão conectado com o todo, com o esforço físico, que qualquer peso que tu colocar, tu vai sentir. Não é só isso, bota. Não, tu vai sentir esse peso durante o caminho. É que é difícil, é um exercício de desapego, né? Fazer uma mochila tão... Isso serve para viagens também, né? E para a vida. Mas eu falei para a Nath também, foi a mochila mais fácil que eu já fiz na minha vida. Para começar, eu fiz em menos de cinco minutos, porque já não tem nada, né? E o nada realmente pesa muito. Nada já dá uns cinco quilos. Então, essa mochila realmente faz toda a diferença, falando em sentido de esforço e dificuldade do trajeto. A mochila carregada o tempo todo é o pior de tudo, assim. Depois que a gente ficou com uma mochila só e começou a revezar a mochila, no último dia a gente fez quarenta e poucos também, não foi tão pesado quanto o primeiro. E aí, então, para quem está assistindo, qual é a dica de mochila? O que levar? Ou o que não levar? É. O que levar? Nada, praticamente. O mínimo mesmo. Assim, roupa, não tem muita opção de ficar trocando de roupa. Tu vai com a mesma roupa praticamente todos os dias, lava quando está no... Eu acho que tudo isso também depende muito de como tu vai organizar a tua viagem. A gente fez o trajeto peregrino de uma forma desafiadora. No fim das contas, de quatro dias passaram a ser cinco dias, né? Mas mesmo assim, de uma forma muito desafiadora, porque é a metade do tempo normal do trajeto, que seriam dez dias. Então, assim, se tu for fazer da forma como a gente foi, qualquer coisa vai pesar muito, porque tu vai começar a caminhar cedo e vai terminar caminhando tarde. Então, tu vai passar todo esse tempo com a mochila nas costas. Agora, se tu tem um tempo pra fazer, talvez em sete, oito dias ou nos dez dias, tu até pode carregar um pouco mais. A gente fazia uma média de cinco quilômetros por hora, num ritmo pegadinho. Por quê? Porque é muita subida e muita descida. Então, tu não consegue manter uma constância. Tem o fator do clima também. Fator climático. Verão, né? Tudo isso influencia, né? Mas eu diria o que não pode faltar. A roupa vai depender de quantos dias tu vai ir. Mas, no fim das contas, levamos... Tinha duas camisetas e dois shorts e roupa íntima e meia, o mesmo tênis. O que eu acho que eu poderia ter melhorado, que aí eu acabei melhorando em Santa Lúcia do Piaí quando eu procurei uma farmácia, foi levar bastante daqueles... Band-aids. Band-aids. A gente já tinha levado alguns, mas compramos mais. Pra dor, aqueles cataflãs que tu sentiu lá no... Isso também já serve como dica, porque você não tinha levado e de alguma forma você encontrou. Comprei. Então, tudo que a gente precisa, o caminho de alguma forma não está. Oferece. Exatamente. Lá em Santa Lúcia do Piaí a gente fez uma feirinha, né? E aí a gente comprou também aqueles. Eu comprei um chinelo lá que eu não tinha levado. É que é importante. Quanto cheio que tu quer é botar um chinelo pra dar uma descansada também no pé, né? E, então, essas questões de uma vaselina pra passar no pé, não deixar a bolha abrir. Então, se tu sentiu que está dando, que está machucando, tu já passa a vaselina. Se tiver esse paradrapo, já faz uma segunda pele no pé. Porque a pele fica a todo momento na descida e na subida ali, ó. Então, vai te gerar bolha. Se tu conseguir colocar ao redor disso uma... Tipo aqueles micropores, sabe? Bem fininho. Tu cria uma camada na tua própria pele. Então, tu cria uma pele acessória. Ou então, comprar aqueles adesivos próprios pra isso também, que é como se fosse um band-aid maior, né? Isso aí ajudou muito. Então, onde o tênis não está legal, tu vai criando proteção antes de deixar criar uma bolha. Antes de deixar abrir a pele. Porque depois que abre, talvez tenha que acontecer como um amigo nosso paulista, que abriu muito o pé dele embaixo. Ele teve que ficar dois dias parado. Pra se medicar. Pra se recuperar. Pra poder seguir o caminho. Porque senão, o caminho vira uma dor, né? Não é esse o objetivo, né? Não é. Tu está ajudando no teu corpo e o caminho vira uma dor. E aí, mais uma vez, eu fiz todas essas ligações com a nossa vida, né? Quando a gente tem um problema, a gente tem que resolver o problema. Ou ao menos criar uma proteção. Porque senão, tu vai continuar batendo em cima do problema e daqui a pouco ele está de tal forma que tu não consegue mais andar com ele. Então, é isso que eu falei sobre o caminho interior, que é a viagem mais profunda, né? Foi essas coisas que a gente aprende, que o caminho ensina.